Deixa eu te dizer uma coisa, o teu inimigo todos os dias confronta você, tenta te destruir, porque ele sabe dos planos que o Senhor tem para a tua vida, porque simplesmente ele sabe que o Senhor te escolheu para vencer e que todas as coisas o Senhor fará acontecer na tua vida. E é por isso que ele todos os dias se levanta contra a tua vida, para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desistir. Mas o Senhor é o Deus que tem cuidado de você, que não tem permitido o inimigo tocar em você. Sabe? Essas lutas que você enfrenta todos os dias e todos os dias você tem vitória, é o Senhor te preparando, é o Senhor te capacitando e te ensinando que todos os dias, por mais que as lutas venham, ele é contigo e jamais vai te deixar só. Descansa hoje o teu coração, o teu inimigo não te venceu até hoje e jamais vai te vencer, porque você tem um Deus, um Deus que pode todas as coisas e faz o impossível acontecer na tua vida. Tchau. Tchau.